Teremos um duelo de gigantes também para esta competição, os donos da Casa França enfrentando a Alemanha, são as semifinais da Euro e vamos também com certeza abordar tudo o que está acontecendo com o Santos Futebol Clube, envolvendo os preparativos para o jogão de bola que vai acontecer na próxima terça-feira na Arena do Verdão. O líder Palmeiras pegando o Santos, que é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro. O radar esportivo entra em campo, trazendo o técnico Helder Campos, o Helder, que comanda o Sub-15 da Portuguesa Santista, faz um trabalho sensacional no Clube dos Ingleses, vai falar muito de futebol. Ao lado do Walter Negreiros, craque do passado, opinando também nesta quarta-feira, Luiz Rincon, o comentarista do Pupo, também vai marcar presença para falar muito do zagueirão Fábio Nogueira, que ontem assinou o contrato, cinco anos para o Santos Futebol Clube, e o Caco Ferreira, o nosso comentarista, Maria Chuteira Bar, é, meu amigo, Maria Chuteira Bar, marcando presença também nesta quarta-feira aqui no Tricampeão da Baixada. E a partir de agora, você é que está convidado para poder interagir com a enquete do Radar Esportivo. Bota na tela! A nossa enquete vai em encontro do time da Vila Belmiro. Com os reforços contratados, o Santos pode brigar pelo título, não só do Brasileirão, também pela Copa do Brasil. Você fica bem à vontade, mande seu e-mail, programa arroba radaresportivo.com.br e também pelo telefone 3014-2341. E o torcedor concorre a vários prêmios aqui no Tricampeão da Baixada. Nesta sexta-feira, vamos sortear a camisa do Santos Futebol Clube. Temos também o lindo relógio de parede, um presente da nossa equipe para você, telespectador mais inteligente da Baixada. E ainda o fone estéreo, esse fone que serve para o seu computador, para o seu celular e para o seu radinho, para você conferir de perto todo o nosso trabalho também pela Rádio Guarujá, no AM 1550, e todas as transmissões do Santos Futebol Clube. Aliás, com o Santos onde, como e onde o Santos estiver. E você está sintonizando a TV com o Canal 11 NET em Santos, São Vicente, Praia Grande, e também para todo o Brasil, todo o planeta, via internet, pelo site www.tvconsantos.com. Pelo nosso site, com acesso ilimitado, www.radaresportivo.com.br. Aproveite para você conferir a fanpage do Radar Esportivo no Facebook. E lá você vai acompanhar todos os programas também aqui da TV com o Radar Esportivo, além de fotos de todos os convidados que semanalmente desfilam aqui na telinha da sua TV com o Santos, Canal 11 NET. E nesse início do Radar Esportivo, em nome de toda a nossa equipe, queremos cumprimentar e abraçar o nosso reality, o álbum que é o DJ dos estúdios aqui da TV com, que está completando mais um aniversário, mais uma primavera, saúde, sucesso, muitos anos de vida ao nosso grande reality, pilotando o Radar Esportivo aqui na TV com. É o Der Campos, o nosso treinador preferido das categorias de base, fazendo um trabalho legal na Briosa e também no Clube dos Inglês. Volta a marcar presença nesta quarta-feira, uma quarta-feira de muitos jogos importantes. Libertadores, tem Eurocopa, da São Paulo, da Portugal. Tudo bem, seu treinador? Grande abraço, capitão. Obrigado pelo convite mais uma vez. Um abraço ao telespectador do Radar Esportivo, Walter Negreiros, Luiz Incon e Caco. Muitos jogos, acredito que na Eurocopa é um jogo muito difícil, vou apostar no Portugal, mas meio com um pouquinho de dúvida, porque o País de Gales tem uma boa equipe, tem um esquema bem montado e pode surpreender. Portugal ainda não jogou aquele futebol, ainda mais tem chego, tem passado de fase. E o São Paulo, como brasileiro, vou torcer aí pelo São Paulo. Bom, vamos com certeza abordar esse jogão de bola, repito, o Portugal é o País de Gales, lembrando que Portugal na Eurocopa não venceu nenhum jogo nos 90 minutos. Chega a semifinal, conseguindo ganhar nas penalidades máximas, até mesmo num jogo dentro da prorrogação. Meu caro Walter Negreiros, craque do passado, uma semana de folga. Folga, entre aspas, não tem jogo oficial para o Santos Futebol Clube, até o final de semana, somente na terça-feira. É o que todos os treinadores queriam para poder treinar, recuperar os atletas, desintoxicar os atletas, para que o Santos possa entrar na capital banal de terça-feira e conseguir uma vitória contra o Palmeiras? Tudo bem, senhor Negreiros? Um abraço, Paulo, ao telespectador, ao Caco, ao Rincón, feliz, Santos bem. Quando ele sorria assim, porque o Santos está bem. Campos é o DEM, é o DEM Campos. Tem nome de jogador ainda, Campos ainda. Então, Paulo, o que nós vamos ver agora, isso aí você citou muito bem, o Walter Dias falou, não, eu não entendo quando jogar, quando jogar fim de semana perde o ritmo. Não, não, o campeonato está muito puxado. E o Santos está chegando os jogadores. Esses 12 dias aí foi ideal para o Santos. O Santos tem aí uma vantagem, que esses jogadores que estão chegando, porque nós temos a Copa Brasil, né, senhor? Copa do Brasil. Copa do Brasil. Aí já dá para lançar esses jogadores. Esse Copete. 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 Ele, o que está acontecendo? Ele está entrando 10 minutos. É um jogador que já pode entrar de cara. Entendeu? Para ver como é que ele se porta em 90 minutos. Porque hoje no futebol, qualquer, o Helder jogou, ele sabe. O Helder e o Negreiros entram 10 minutos, pegam três vezes na bola, fazem um gol. Aí os jornalistas vão dar nota, dão nota 10. Mas como 10? Pegamos três vezes na bola. Mas é coisa do futebol. Então nós temos que ver esses jogadores. Tem que jogar 90 minutos para ver as condições. Se é jogador mesmo que serve para o Santos. E o Helder falou do São Paulo. Eu sempre fico citando aqui esse atletico nacional. Você lembra muito bem? Era uma equipe fantástica. Fantástica. Se eu não me engano, perdeu dois ou três jogadores. Mas eles estão treinando o gol do Santos. Eles pegaram uma fase para se preparar. E o São Paulo não está se preparando. O São Paulo está perdendo os jogadores. Eu tenho até o receio hoje do São Paulo, porque o São Paulo deve colocar alguns garotos da base. Falo de 60 mil, 70 mil. Será? Se o jogador não vai sentir uma partida desse tipo, né? Mas o importante é que o Santos está aí. E falo mais, Paulo. Você falou campeão? Não, eu falei campeão. Você está na briga para ser campeão. Então, preste atenção. O Santos, nesse G4, vai ficar difícil sair. Vai ficar sempre ali. Ser campeão? O campeão está começando agora. Está muito difícil. O Palmeiras estava embalado. Vai jogar contra o Santos sem três jogadores. E vai fazer uma falta enorme, porque são três jogadores que acabam ganhando a partida para o Palmeiras. Então, o campeonato é embalado. Agora, pode ter certeza, o Santos, com essa equipe que está... Com o elenco. Esse elenco. Esse elenco maravilhoso. G4 vai até o final de campeonato. E vamos torcer para ser campeão. Muito bem. Já, já vamos voltar a falar. Aliás, o Jonathan Copete, colombiano, né? Preferiu trocar o Atlético Nacional da Colômbia. Aliás, o seu pai aconselhou bem. Vai para a Vila Belmiro, vai jogar no time do Pelém. Então, ele abandonou as semifinais da Libertadores para poder jogar no time do Santos Futebol Clube. Meu caro Dorival Júnior. Olha, seu Rincón, que eu ia falar... Caramba, seu Dorival. Como é que eu pensei que disse hoje? Vai, eu olho para você, seu Rincón. E o Dorival Júnior, eu ia tocar nesse assunto. Ele está ganhando aí vários jogadores, vários reforços. O Fábio Nogueira. Dorival Júnior deve estar feliz. Não, seu Luiz Rincón. É. Bom, primeiro, um abraço a todos. Um prazer estar com o Helder, o Negreiros, o Caco. É, eu acredito que ele esteja feliz, né? Mas tem que parar de dar desculpa. Ele já está falando que vai perder três jogadores em agosto. Helder Piedas, Gabriel, Zeca, Thiago Maia, ele sabe desde fevereiro. Aí entra o planejamento da diretoria e o planejamento do técnico também. Ele já tem que saber quem é a opção imediata de reserva para cada posição. Até nós vimos na Copa do Brasil, que o Negreiros comentou, um fiasco, o Santos jogando muito mal fora, nem lembro onde foi lá no Rio Grande do Norte. E um time totalmente que a gente via que não tinha entrosamento, não tinha nada e não eram os reservas melhores do Santos Futebol Clube. Mudou o panorama? Mudou. Chegaram seis jogadores. Agora com o argentino Fábio Nogueira, são seis jogadores. Só que o seu Dorival falava que precisava de dois ou três reforços. Então nunca o pronunciamento do Dorival bate com o pensamento da diretoria. Então precisa realmente tomar pulso da situação e fazer o Santos ter regularidade. O Santos não tem regularidade, como o Negreiros acredita que tem a facilidade de se manter no G4, eu já não sou tão otimista. Inclusive uma derrota no dia 12 para o Palmeiras, abre nove pontos do líder o Palmeiras. A diferença hoje para o líder é seis pontos. Se abrir nove pontos, já é uma diferença difícil de pegar para uma equipe que tem elenco. O Palmeiras tem elenco e um técnico que mudou o patamar técnico do grupo, inclusive motivou. Então vai ser difícil tirar nove pontos. Espero que o Santos não venha a ser derrotado no dia 12, porque aí vai complicar em termos de título. Agora, Libertadores vai continuar brigando até pelo nível técnico que está embolado. A diferença, você fala, não vai sair. Você tem cinco equipes com 20 pontos e o Santos com 22. Então um empate e uma derrota já coloca o Santos fora do G4, se duas equipes dos cinco vencerem. Bom, daqui a pouquinho vamos voltar a tocar nesse assunto para Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, um jogão de bola na próxima terça-feira. Falar da Série B, ontem tivemos a abertura da 15ª rodada. Tivemos duas partidas, um se deu mal jogando em casa. O Bahia acabou perdendo para o Vila Nova de Goiás por 1 a 0. E o Paraná também fez papelão. Empatou 0 a 0 com o Havaí. Meu caro Caco Ferreira, ontem para a Rádio Guarujá, nós trazíamos uma informação muito importante para a nossa região. Ontem o presidente Modesto Roma Júnior, pela manhã, foi a capital bandeirante participar de uma reunião da Federação Paulista de Futebol. E logo após, uma reunião com o representante de investidores que querem realmente fazer essa arena na nossa região, na cidade de Santos. E a informação que nós passamos ontem é que o Santos e os investidores assinaram um memorando de intenção em fazer essa arena. Para que realmente o Santos possa passar para os conselheiros do Santos, o projeto para poder estar ao par aí os conselheiros. Sem a presença da portuguesa santista, que na verdade, através dos seus conselheiros, viram com bons olhos a proposta do Grupo Mendes. Os portuários, falta assinar esse memorando, aliás, eu conversei ontem com o presidente Leonardo Berrins, falta assinatura dos portuários nesse memorando, para que possa realmente ser apresentado na Prefeitura Municipal de Santos, a atual prefeito, que vai dar também o apoio necessário. De repente, podemos ter duas arenas em Santos, Caco Ferreira. É bem provável que isso aconteça, sendo que, uma pena que não, eu acho que duas arenas, não sei se duas arenas é... Não comportaria? Eu acho muita coisa, eu acho que deveria, claro que para a portuguesa santista, bom, primeiramente, desculpa, comecei a falar boa tarde, já é boa tarde a todos que estão nos ouvindo. O Rincon, ele está com a cabeça fervendo, por causa do radiador. Aliás, se você é mecânico, mexe com o radiador, as confluências, canal 1, canal 2, entre em contato aqui, que o carro do Rincon está estacionado, ele está só aguardando para poder resolver esse... Está fumaçado. É, mas voltando, voltando às confluências do canal 1 e do canal 2, seria muito legal se tivesse um projeto só, porque eu vejo uma arena de futebol para a portuguesa santista, claro, a portuguesa santista merece muito, mas a portuguesa santista não vai conseguir colocar 12 mil pessoas, e 12 mil pessoas não vai resolver o problema do Santos em jogos de final ou jogos de libertadores, a gente tem que pensar para frente, tem que pensar grande. Numa decisão, principalmente. Mas aí a gente tem que respeitar, porque para a portuguesa santista a proposta do grupo Mendes foi melhor, a gente não sabe se lá na frente vai ter aí uma briga aí, os caras vão ficar... Hoje, houve quase um entendimento, mas a gente não sabe como vai ser lá na frente. Então, se isso é bom para a portuguesa, a gente também fica feliz, porque a portuguesa é um patrimônio da cidade, e a gente quer muito que a portuguesa... E também se tem que pensar no futuro, a gente fala que hoje a portuguesa santista não coloca 12 mil, quem sabe possa colocar, né? A portuguesa aí está... Tem uma nação portuguesa, né? Não, e tem a mexendo, a portuguesa vai ganhar muito com estrutura, né? Então, pode caminhar com as próprias pernas aí, e quem sabe voltar, o que a gente quer é que volte para a primeira divisão, e seja mais como foi, né? Um passado não tão distante assim. Bom, vamos falar um pouco da Libertadores, um pouco mais da Eurocopa, né? A Euro 2016 na França, bota na tela a tabela, para que a gente possa realmente acompanhar o que vai rolar na Libertadores, às 21h45, no Morumbi, São Paulo e Atlético Nacional da Colômbia. O último público pagante no Morumbi foi 61 mil 435. Vai explodir de novo. Não tenha dúvida que vamos ter hoje o maior público pagante. O Morumbi que é 74 mil, 70 mil? 70 mil. É devido ao problema do corpo de bombeiro, aqueles negócios todos, não passa de 70 mil. Helder, queria que você desse o palpite para São Paulo e Atlético Nacional da Colômbia. 2x1. Negreiros. Eu gosto muito do Atlético, mas... Estou só para o São Paulo. Para lá, cara? 1x0 está bom. Tem como? 1x1. Empate. Empate? Eu acho que o São Paulo, eu vou na onda do Helder, eu acho que o São Paulo leva 2x1. O Atlético tem perdido, o São Paulo tem desfalque, mas o Atlético, acho que as perdas do Atlético foram maiores. E vem muito mais desfalcado, o São Paulo jogando dentro de um Morumbi lotado. Eles contrataram um artilheiro da Colômbia. Da Colômbia. E o cara tem muito dinheiro. Só que assim, no final das contas, são dois jogos, né? Então a gente tem que pensar assim. Hoje o Copete, ele está no meu time. Eu não quero que ele se sinta culpado se o Atlético for desclassificado. E o zagueiro do Palmeiras também, que também veio do Atlético Nacional. Pode ser. E aí depois ele ficar com esse sentimento de culpa e passar a jogar mal. Então eu vou ter que, no final das contas, torcer para o Atlético. Bom, vai ser um jogo sensacional. E o São Paulo sem o Gança, né? O Balce trabalhou demais para não colocar o Gança. Acabou se machucando, perdendo o jogador num jogo muito importante. E amanhã, o Independente Del Valle, também às 21h45, enfrenta o Boca Juniors. Se o Independente Del Valle aí... O Helder, você acha que dá para aprontar com o tradicional Boca Juniors? Tem feito uma excelente Libertadores. Mas eu vou pela tradição. O Boca Juniors ainda decide em casa. Então eu acredito que o Boca Juniors deva passar para a final. O Independente Del Valle e São Paulo eram dois times que começaram mal a Libertadores. E eram os inacreditados. É verdade. Legleiros, para você. Eu acho que o Boca vai para o empate aí e decide em casa. Eu acho que esse jogo vai ser empate. Eu também creio no empate. Depois decide na Argentina, né? E para você, então? Eu já acho que o Boca ganha de cara. Ganha as duas. Eu acho que ganha as duas e leva para a final. Vamos para a Eurocopa? Bota na tela. Eurocopa, quatro da tarde. Haja coração, toda a nação portuguesa, Portugal e País de Gales. Vou dizer uma coisa, viu? Portugal não conseguiu vencer uma partida dos 90 minutos, Zelda. Essa é grande verdade. Agora a Gales eliminou a Bélgica. Tem que ficar esperto com essa seleção aí. A País de Gales, como eu falei, tem mostrado um poder tático muito bom e com jogadores na frente e que tem feito a diferença. Portugal, não é surpresa, em 2004 a Grécia foi campeã e não ganhou de ninguém. Bem lembrado. Então, quer dizer, ela sempre empatando, chegou no último jogo que ela conseguiu fazer um gol e foi campeã. Então, infelizmente, é o regulamento e Portugal tem mostrado. Eu vou torcer para Portugal. Por toda a história e a gente, as nossas ligações. E tem um grande jogador que é o Cristiano Ronaldo, que quer queira, quer não. É um piso muito grande. Uma referência. Uma referência. Então, tem jogadores ali que fazem a diferença. Agora, não vai ser surpresa se País de Gales conseguir chegar à final. Aliás, o Fernando Santos, o técnico da seleção portuguesa, ontem eu ouvi uma entrevista do pessoal da RTP, da SIC, em Portugal, dizia o seguinte. Não adianta eu jogar bonito. Ele me lembrou até o Filipão. O Filipão foi técnico da seleção portuguesa. O importante é conquistar títulos, conquistar vitórias. Está certo o técnico de Portugal? É. Na opinião dele, está. Mas se ele só vai jogar para a vitória, taticamente, e não tem nada, ele não vai chegar a lugar nenhum. Mas, de Gales, taticamente, está bem. Aliás, o Camisa 10 de Gales não joga, hein? Vai desfocar. Isso. Porque, para mim, é um baita jogador de Gales. Portugal não está bem. O Portugal e a seleção da Argentina, está quase a mesma coisa. É o Messi lá e o Cristiano no Real Madrid. Joga muito bem lá. Você está com alguma coisa contra os portugueses? Não, não. Você tem algum problema? Eu vou dar um gincaro. Seu conflito é o jogo, o resultado, o que é? Eu vou estar hoje... O conflito é o resultado. Eu vou estar hoje em casa, bolinho de bacalhau, tomando uma cervejinha... Uma patanisca. E torcer... O repa é quem você vai torcer. É o resultado que você acha. Não, eu vou torcer para Portugal. Mas o Cristiano tem que jogar. Se ele render, Portugal rende. Se ele não render, é igual o Messi na seleção da Argentina. Não rendeu, não rendeu. Se o Cristiano render, pode ter uma grande partida de Portugal. Se ele jogar o que está jogando, acho que não vão para a progação de novo. Igual, você tem o Renato Sancho. Ele falou, falou, mas não respondeu. É, mas ele sempre em cima do gol. Zero a zero esse jogo e vai decidir nos pênaltis. Está vendo? Resultado. Resultado é Mãe de Ná. Que sensacional, Sérgio Mércio. Portugal, eu vou torcer para Portugal. Mas o jogo vai ser zero a zero e vai decidir nos pênaltis. Eu acho que dá Portugal. Eu acho que no final, apesar do Pai de Gales ter mostrado todo esse futebol, o futebol tático que vem mostrando, vem mostrando um bom futebol, até surpreendendo muita gente. Agora, chega na hora da decisão. Acho que o peso aí para Portugal e o Cristiano Ronaldo, apesar de não estar fazendo a sua melhor Eurocopa aí, na hora que tem que chamar a responsabilidade, ele chama no peito e contagia todo mundo. Vocês viram o vídeo aí. Eu só quero acrescentar, porque o Renato Sancho, eu vi de perto esse rapaz, saiu da vaza de futebol de Portugal, de uma cidade próxima a Lisboa, um rapaz novo, e esse rapaz ganhou a condição de ser titular. E eu até falava desse rapaz aqui, ele foi vendido para o Bayern Leverkus por 35 milhões de euros. Ganhava 7 mil euros no Benfica. Vai ganhar 70 mil euros agora no futebol da Alemanha. É um baita jogador. O Quaresma está jogando muita bola, gente. Então, eu acho que Portugal tem tudo, sim, para poder passar. Agora, vamos aguardar. O vencedor encara amanhã a Alemanha e França. Quatro da tarde. Passa a Alemanha ou passa a França, Helder? Alemanha. Negreiros? Empate. Alemanha. Mas alguém tem que passar. Alguém tem que passar. Agora ele mudou a pergunta. Na porrogação, vai para a pênalti. Onde tem pênalti? Ele mudou a pergunta aí. Aí dá a Alemanha. Pronto, respondeu. Mãe de nada, tem que ser assim, tem que adivinhar. Alemanha passa. Alemanha passa. Caco. Portugal e Alemanha na final e Portugal nos vingará. Muito bem. Está aí, portanto, a opinião dos nossos comentaristas, também do nosso convidado, o Hélder Campos. Aliás, ontem pela Rádio Guarujá. Eu recebi a visita do conselheiro Vanir Matheu, conselheiro do Santos Futebol Clube, que esteve recentemente na França e na cidade de Marseille, onde vamos ter o jogo hoje, envolvendo Portugal e país de Gales. E naquela oportunidade, estava jogando a Inglaterra contra a Keringon, onde o Vanir falou, não me recordo que foi... Inglaterra com a Islândia. Islândia, né? E ele presenciou cenas de selvageria. Ah, não. Esse jogo foi da Rússia. Da Rússia? Da Rússia. A gente lamento, quando a gente fala que o futebol brasileiro passa por violência entre as torcidas, os húrguings invadiram a França e Marseille. Diz que foi uma briga generalizada, onde a polícia francesa acabou intervindo de uma situação com mais de 80 homens. Então, essa situação que envolve as torcidas, a gente fala isso porque muita gente critica hoje o futebol paulista de ter os clássicos de uma única torcida. E lá, país de primeiro mundo, continua realmente essa situação que os húrguings têm essa marca de marketing, vou colocar dessa forma. Só que lá há a punição, né? A diferença é que lá eles são punidos e aqui não, né? Claro que continua. O cara, o que nós citou... Desde que sendo punidos, continuam violência. E cogitaram excluir a Rússia da Eurocópica. É, mas é só essa torcida que faz essa lambança. Mas a Rússia é geral, em geral. Mas foi da torcida da Rússia? Também da Rússia, em geral. Eu acho que poderia. Eu acho que a UEFA podia copiar o Brasil em algumas frentes. Aqui tem frente de trabalho aqui também, é para enganar bobo, né? Vocês sabem o que é frente de trabalho, né? Podia colocar uma frente contra aqueles terroristas. E colocava os húrguings para brigar contra eles. Porque é um absurdo, gente. Você se desloca para um outro país para poder quebrar tudo. Mas quando o cara está disposto a brigar... Você viu aí Santos, o jogo do Santos em São Paulo, no Pacaembu. Torcida do Santos brigando entre eles. O cara, quando quer brigar, ele vai brigar. Não adianta. O cara, quando sai de casa para brigar... Entre eles é duro, né, Carlos? Bom, vamos aguardar, portanto, essas semifinais envolvendo a Eurocopa em 2016 na França e também em São Paulo, o Futebol Clube recebendo o Atlético Nacional da Colômbia. Eu tenho aqui um assunto importante. E o Hélder, que é um treinador que atua na base, uma grande revelação nossa da Baixada Santista, no Sub-15 da Portuguesa Santista, também faz um grande trabalho no Clube dos Ingleses. Ontem eu vou te tocar no assunto do Diogo Vitor, garoto de 19 anos da base. E quando a gente toca no assunto, ou quando a gente informa, ninguém informa aqui sem base, ninguém informa aqui sem ter nada de fonte, nada. Não é que a minha verdade é a verdadeira absoluta, mas eu procuro informar aquilo que eu sei e que tenho como base. é a terceira vez que esse rapaz troca de empresário, desde que chegou na Vila com três anos de idade. É a terceira empresa. E segundo, eu levantei ontem, essa empresa, você lembra o nome da empresa que eu dei ontem, não é? Eu vou buscar daqui a pouco, está no celular ali, no WhatsApp, porque agora também está fácil de levantar tudo. Esses dois empresários, um foi buscar o carro, eu já tinha informado. Sabe qual carro que ele ganhou do empresário com 18 anos? O Camargo. O Camargo. E o outro foi buscar um apartamento. Deram com 18 anos, como incentivo, um Camargo. O rapaz está sofrendo ameaças. Há quem diga, o padrinho dele, que quatro pessoas foram pegar o garoto, conversar seriamente, ameaçando. Resumindo, o garoto pediu para sair do Santos. Tem contrato até 2019. E mais ainda eu tenho informações. Segundo, os empresários, tem duas propostas. Esporte Cubir Recife, que é levar o garoto para o empréstimo. E o outro que me chamou a atenção, que é o Corinthians. E o Corinthians é levar o Diogo Vito para o empréstimo, para atuar no time mosqueteiro. O Helder, é uma situação complicada. O que você poderia falar sobre esse garoto? Você emprestaria, fosse consultado como treinador? O que teve o investimento do Santos em cima desse garoto? Investimento dos empresários. Tem investido desde os primeiros. Foram três empresas que passaram com o Diogo Vito até agora. É uma situação complicada, né, capitão? Porque você, como um atleta que tem um talento, isso não é... E hoje o futebol você vive muito essa sondagem dos empresários, né? Eu acho que o Santos tem um investimento aí. Não pode ser jogado. Todo esse apoio, toda essa estrutura, toda essa... Quer queira, quer não. Quem foi o da base que deu esse suporte ao atleta? É o Santos. Então, numa hora ou da outra, o atleta chega e tem que ver. Será que não é o empresário que... Vamos sair, estou te dando um investimento. Vamos agora, nós vamos forçar a barra. Você vai lá e fala que quer sair. Então, quer dizer, o Santos, ele está no profissional, já não. Passou para o Sub-23 porque faltou com o Dorival Júnior. E já faltou também no Sub-23. É, isso é uma situação complicada, né? Porque o Santos também já tem dado o respaldo de tentar mostrar para o menino o caminho. E é um talento aí que talvez, mesmo que seja aí no futuro saia do Santos, se continuar com esse perfil, não vai chegar a lugar nenhum. Não vai dar certo nenhum. Não vai dar certo. Porque, infelizmente, como casos de... Que a gente teve aí já de outros atletas que... Botafogo, caso daquele Jobson, que um baita talento... Seja estrutura, né? E acaba se perdendo no caminho. Eu vou fazer o seguinte, o Adel, eu vou para o intervalo. Estou vendo aqui o Negreiros, o Rincon, o Caco, que também quer opinar sobre esse assunto extremamente polêmico na vida do amigo. E nós voltamos já já. Segura aí. Se liga nesse recado importante. Você quer um projeto oficial para seu filho? Então venha fazer parte do Mundo do Boca. A escola de futebol Boca Juniors está com matrículas abertas a partir de quatro anos de idade, com masculino e feminino. Essa é a escola de futebol mais conceituada da América do Sul. E com uma grande promoção. Venha fazer duas aulas gratuitas. Escola de futebol Boca Juniors. Avenida Presidente Kennedy, 241 Jardim Helena Maria, Guarujá. Telefone 3387-5947. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você, não vai fazer nada? Corrupção. Não leve. Não aceite. Denuncie. Churrascaria ou Costelão. Aberta de segunda a domingo, das 11h30, meia-noite. Venha saborear o delicioso espeta-costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria ou Costelão. Disque Churrasco. 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria ou Costelão. Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Legal, de volta para o segundo bloco do Radar Esportivo. E não esqueçam, né? Dia 5 de agosto termina as inscrições para o torneio Manhãs Esportivas. Sucesso no passado, de volta no Templo do Futebol. Portanto, 5 de agosto, o torcedor pode levar seu filho, seu sobrinho, seu neto, para poder participar em duas categorias, o sub-9 e o sub-13. O sub-9 de 6 a 9 anos e o sub-13 de 10 a 13 anos. Teremos seis equipes por categoria, 12 atletas por equipe, inscrições individuais e as equipes serão sorteadas. Os jogos vão acontecer domingo, a partir das 8 da manhã até 1 da tarde serão calçados. Para quem não conhece o Templo do Futebol, é a Avenida Afonso Pena, entre os canais 4 e 5, sentido Ponta da Praia, na altura do número 300, em frente à Praça Coronel Fernando Prestes, 34, no Macuco. Teremos a presença de ex-jogadores do Santos, empresários, que vão acompanhar a molecadinha se movimentando lá no Templo do Futebol. Maior das informações, 9741-52-195. 9741-52-195. O Rincón, Caco Negrezo, o Heldo já deu a opinião dele com relação ao garoto Diogo Vitor. A empresa... Tony Sport, né? Tony Sport. Tony Sport é a empresa que representa hoje o Diogo Vitor. Portanto, a gente, quando passa uma notícia, com veracidade, a gente procura trazer detalhes, entendeu, Caco? Porque tem aqueles bode, aqueles urubulinos que gostam de tumultuar, sabe? Então, a gente procura trazer aqui as notícias para que o torcedor que está do outro lado, os conselheiros, os associados, possam entender todo esse projeto. Quando que chegou o Diogo Vitor do Santos? Abril de 2010, né? Abril de 2010, com 13 anos. Ele tem 19 anos, são 6 anos, é. Chegou com 13, 6, 19. Com 16, acionou o contrato. E assim, no meio disso tudo, tem tanta história mal contada, Paulo. Tem tanta história mal contada e recontada de forma, sei lá... Na verdade, acho que ninguém sabe a verdade, a verdade verdadeira. Desculpa, mas eu acho que o negócio é muito fácil. A gente tem... O Helder está aqui, é treinador. E eu tenho certeza que o Helder, porque na conduta que o Helder teve como jogador de futebol e os treinadores que o Helder pegou, ele deve ter pegado um pouco de cada treinador e está colocando em prática hoje como treinador no sub-15 da portuguesa e nos ingleses. Ou seja, ninguém aqui é contra empresários. Pelo amor de Deus, respeitamos todos os segmentos profissionais desse país. Mas tem empresário que acaba estragando o seu produto. Tem cabimento, Helder? Rincón, você entregar um Camaro com 18 anos de idade para um garoto? Tem cabimento isso? Pô, Paulo, mas essa história é difícil, não dá para entender. Você investe num atleta. Então, mas eles investiram no garoto. Deram carro, apartamento e tudo bem. O garoto está com esses problemas todos. Agora, tirar o jogador do Santos... Eu sou empresário. Você não tirou. Você não tirou. Você tem contrato, Olegres. Até 2019. O garoto não quer mais jogar no Santos. Então, agora, eu sou empresário. O Santos é a maior vitrine que pode ter para jogadores de base. Como é que eu vou tirar esse garoto daqui e vou colocar no esporte? Vou colocar aonde? Você não está colocando. É uma história meio... Você pode emprestar. É difícil até de acreditar. Sim, mas acreditar. Eu acho que o problema é o garoto mesmo. Se você emprestar para o esporte, para o Corinthians, para qualquer clube, se tiver problema lá, quem é o responsável? Santos. Pronto, Helder. Era isso que eu queria ouvir. Mas o empresário, se ele tira um jogador de uma vitrina dessa para colocar lá, eles estão completamente loucos da vida. Porque o garoto já teve oportunidade. Se tivesse uma conduta melhor, poderia ser até titular do Santos. Qual é o empresário que não quer isso? Eu não consigo entender isso aí. Ele está alegando que foi ameaçado. Sofreu ameaças. De vários lados, né? De vários lados. Esse que é o grande problema. Tem muita coisa, sabe? Há questão social, há questão de negócio, ele é um patrimônio do Santos, só que ele é um ser humano e ele é doente. Pronto, ele é doente. Aí eu concordo com você. E, assim, tem que ter muito cuidado com tudo, mas ele precisa também deixar se ajudar. Ele também precisa querer se ajudar. Acho que os empresários... E o problema é que tem gente que onde deveria, no momento que deveria ajudar? Não, só está olhando ele como agarinha dos ovos de olho. Eu não posso chegar a uma clínica aí de seis meses aí. Os empresários estão olhando o rapaz como produto. O Caco matou a pau. Eu acho que... Será que tirando o rapaz do Santos, jogando para o Corinthians, para o esporte, emprestando... Não vai, não vai adiantar nada. Vai realmente melhorar a conduta do ser humano... O caso do Neilton, que forçou também, um tempo atrás... É que eu acho que o Neilton é um outro assunto, né? Não deu problema na base. Porque o Neilton, bem ou mal, o Neilton é um atleta. O Helder, o Carlos. Ele quer jogar futebol. Segundo levantamento... Segundo levantamento que foi feito desse rapaz, foi mais ou menos 15 atos de indisciplina. Faltou, sumiu, no mínimo 15 vezes. Desde que veio para o Santos na base, até o momento, ele faltou 15 vezes, sem dar nenhuma explicação. Só dá explicação quando retorna. Olha, minha avó estava doente, o papagaio virou da gaiola. E o Fábio Nogueira? Nogueira chegou. Senão o contrato de cinco anos? Vamos conferir o argentino zagueirão de 22 anos. Estou muito contento. Um sonho realizado estar aqui no Santos. Na Argentina, é um time muito conhecido. E nada, espero estar à altura do equipo. O essencial é defender o arco próprio. Tenho um bom jogador aéreo e he hecho muitos goles. Já está falando? Fala contra a dúvida. Está falando? Não, 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 não. Não, 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 não. Mas pergunta é uma coisa, porra, ferro, né? É, lesão. Alguma lesão? Late muscular, nunca teve nenhuma lesão muscular. É, um desgarro, mas há um ano e meio atrás. Mas é raro, mas faz um ano e meio atrás que ele machucou. A hora está tranquilo, né? Sim. Tener companheiros que falam o mesmo idioma, mesmo Renato, Ricardo Oliveira, falam muito bem espanhol e ajudam muito na adaptação. É um grupo muito bom e, bueno, espero adotar-me rápido. Torcida do Santos, eu sou o Fabián Nogueira. Estou chegando a Santos e espero dar-lhe muitas alegrias a vocês. Saludos. Muito bem, está aí o Nogueira, 22 anos, Banfield, e já explicamos aqui, né, com o Negleiros, Caco, o Hélder, que você foi jogador. O time argentino ficou na bronca, né, de ter o pai do Nogueira, o Nogueira, assinado com o Santos, um pré-contrato, porque até o dia 30 ele não podia atuar por nenhum clube. E o Banfield deu ordem para a sua comissão técnica não colocar mais o rapaz no time titular. Então ficou treinando desde novembro, esperando aí terminar o vínculo que tem com o time. É um tempão parado, né? Pois é, mas o cara está fisicamente, pelo menos... Ele estava treinando, normalmente. Estaticamente, você olha, o cara está trincado ali. Porque é difícil você, de repente, pegar uma matéria jornalística, uma informação, olha, o cara não joga no time do Banfield desde novembro. Tem que explicar o motivo aí, Caco. É. Tem que explicar o motivo. Vai precisar de um tempo para ter condição de jogo, aquelas coisas, né, aquele clichêzão todo lá, que todo mundo, a gente sabe. Mas nós, como torcedor do Santos... Pode ter potencial, mas vai ter que se adaptar ao clube, novo país, cidade, clima, uma série de coisas, jogadores, companheiros novos, está fora de ritmo, né? A questão médica e preparo físico é uma coisa. Então, pode sofrer uma contusão. Pode voltar a jogar rápido e sofrer uma contusão. A saudade, o clima do Santos é bom, o ambiente se adapta. E o argentino tem isso muito bom. Ele se adapta muito fácil. Ele não tem a saudade do feijão que brasileiro tem quando vai na fora. E nós, torcedores do Santos, nós temos que ter fé nesse menino, tomarem, tomarem mesmo que ele entre. É ali que nós estamos precisando. Na nossa casa aqui, o peixe está por quatro zagueiras e beco central. Não estou falando que alguém está jogando o mundo, não. Mas depois que o Mauro, que é um homem forte do Corinthians, tentou levar esse garoto para o time do Parque São Jorge, que ligou para o pai dele, para tentar rescindir a minuta que tinha feito para o Santos, para levar para o Corinthians. Inclusive, eu tenho de fonte quente, o Mauro chegou para essa pessoa e ficou bem informado e falou, olha, vocês contrataram um baita de um zagueiro. Então, a gente fica feliz, de repente, de se acertar o Santos. Tomara que aconteça isso. Houve esse impasse do Alex, parou, enterrou essa situação, o Alex está pedindo o empresário um pouco a mais, já explicamos essa situação e, de repente, pode resolver o Nogueira. E você tem o David Brás se recuperando. Mas não encerrou a novela do Alex, ainda ficou de dar uma resposta, até sexta-feira. É porque o que está pegando é o empresário. Pode ter reviravolta, se ele concordar. É Luvas. Agora, se o Alex quiser dar uma reviravolta com a mulher dele... Ele pode. Pode. Esquece o empresário que esteve com ele 10 anos na Europa. Você esqueceria o empresário? Esquecer, dificilmente ele vai. Ele vai ter que abrir mão de alguma coisa para passar para o empresário. Eu só vejo essa situação. Eu não vejo... Eu duvido que o Alex, agora, nesse momento, já que estão juntos há muito tempo, um cara que, de repente, se é um cara que ajudou ele durante 10 anos, como você disse, eu duvido que o Alex, agora, vai deixar o cara na mão. Então, se não quer deixar a mão, se é o desejo dele vir para o Santos, que abra ele, mano. Eu só não consigo entender, Eduardo. Você já foi jogador, já treinador. Como é que pode, por exemplo, você terminar um vínculo com o clube e você acertar com qualquer clube do planeta e o empresário ganhar comissão? Eu não consigo entender isso. Me explica. Eu tive esse problema. Teve mesmo? Tive problema na época de empresário. Quer dizer, é legal, então? É lei? Você tem um empresário... Você tem um contrato, né? Você hoje... Com o jogador. Com o jogador de procuração. O jogador com o empresário. Com o empresário. E aí você tem que ver a validade. Eu tive esse problema que o clube fechou comigo e não fechou com o empresário, porque eu não queria que o empresário negociasse. E eu tive, para não ficar sem o contrato, eu fui meu contrato, paguei o que tinha. E quando acabou, eu acabei com a parceria. Então, quer dizer, eu ia até falar sobre o caso do Alex. Se realmente o Alex quer vir para o Santos, ele vai chegar e vai dar um jeito de conversar com o empresário ou vai acertar... Tira do bolso? Então, mas o que eu não entendo... E a decisão é do atleta, Negri, você sabe disso. Mas o Alex vai vir para o 400 ou 300 mil. Não, o Santos não paga isso. Não, vamos falar... O Santos paga 200 mil, né? 200 mil, vamos falar, 200 mil. Só isso. Não vai dar nada. Não vai dar... O empresário quer luvas, quer antecipado uma grana... Mas o que eu estou falando? O Santos não vai dar nada de luvas? Ele vai ficar um ano só por esses duzentinhos? Não vai pegar mil, dois mil de fazer um contrato de um ano? Ou só 200 mil? A ideia seria de dois a três anos o contrato. Então, e só por 200 mil, 200 mil? Não tem uma luva... Ele quer ganhar por produtividade. Dois anos. Titular, quantos jogos tiver. Eu estou falando isso daí do empresário. Porque se você... Eu vou jogar no Santos. Quanto é o meu ordenado? 300. 200 eu jogo. Mas eu quero dois milhões na mão. Aí o empresário tem o direito dele. O Santos não quer pagar. Então, é isso que eu quero dizer. Como é que o empresário vai pegar de 200 e alguma coisa? O Leandro, foi o que aconteceu com o Marquinhos Gabriel. O empresário queria uma antecipação. Acertou o salário. O Curitius pagou essa antecipação. Ele foi para o Tato São Jorge. Porque o empresário estava negociando. Mas aí era pior. Tinha que pagar ainda a dívida. Então, eu estou dizendo o seguinte. Só não ficou aqui porque queria antecipação. É o que está acontecendo com o Alex. Além da comissão do empresário, que é uma joia, uma espécie de antecipação. Vamos para o intervalo? Voltamos já. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo o que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage. facebook.com.tvcom.santos Interaja com a programação da sua TVcom. TVcom, interagindo com você. Diariamente, na nossa programação, você confere o TVcom Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então, fique ligado no TVcom Clipes. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TVcom. Churrascaria ou Costelão. Aberta de segunda a domingo, das 11h30, meia-noite. Venha saborear o delicioso espeta-costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria ou Costelão. Disque Churrasco. 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria ou Costelão. Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Legal, de volta para o último bloco do Radar Esportivo. E o torcedor interagindo, bota na tela a enquete com os reforços que o Santos contratou, o Peixe entra na briga pelos títulos. Mande seu e-mail, programa arroba, radaresportivo.com.br e também pelo telefone 3014-2341. O torcedor concorre todas as sextas aos prêmios aqui do Tri Campo da Baixada. Temos a camisa, oferecimento do Departamento de Comunicação do Santos, o relógio, é um presente da nossa equipe, para você, telespectador, é um relógio do Radar Esportivo, e ainda o fone estéreo que serve para o seu celular, para o seu computador e para o seu radinho, para você conferir de perto todo o nosso trabalho também pela Rádio Guarujá, no AM 1550, e também pelo site, com acesso limitado, pelo radaresportivo.com.br. Tem algumas... Eu quero mandar um abraço aqui ao Dr. Rodrigo Zogaib, médico competente do Santos, eu tenho um respeito muito grande pelo Zogaib. Você sabe o que aconteceu com o Zogaib, velho? Ele foi só médico, o Zogaib? Foi. Foi grande, profissional, por... Vocês não vão acreditar. Está um departamento médico, o Zogaib. Ele foi sair do carro dele, pisou no buraco, torceu, com pintura no joelho. Três meses afastado. Casa de Ferreira, espé de pau. Que coisa, rapaz. Ela é o... Que coisa. Quando a gente fala que não se machuca, quer dizer, saiu do carro, torceu, deu ruptura no joelho, ia ficar seis meses aí, praticamente, passou por cirurgia. No departamento médico. Literalmente. Agora é o departamento médico que não está ali. Foi o LCA. Não sei, agora. Ah, para ser seis meses. Eu recebi essa informação na sexta-feira da noite, eu fiquei, puxa vida, né? Então, eu quero mandar aqui um grande abraço ao Zogaib, que eu tenho um respeito muito grande por ele, que tem aí uma ampla recuperação, que é uma pessoa importante dentro do departamento médico do Santos. Com todo o respeito, aos outros médicos. Ontem encontrei o doutor Tária, que está na base. O Tária também é uma figuraça. Grande abraço ao doutor Tária, ao Jorge Meroz, enfim, então você tem grandes médicos. Essa é a grande verdade. Tem muita gente... Mandar ele fazer a recuperação no Sepraf. Certeza que foi. Não tenha dúvida. Pensa que também o Zogaib tem a crida em cadeira. E dá seis meses. O irmão da Ana Costa. Caramba, hein? Ah, no mínimo, de quatro a seis meses. Essa é a grande verdade. O Humberto do Gonzaga, o Diogo Vitor, o carro dele, capitão, está preso no pátio, porque o carro dele é um carro dublê. Com relação à enquete, o Santos está preparado, sim, para brigar por títulos. Olha, é o Humberto, é isso, Vitória? É o Humberto? Foi o Humberto do Gonzaga? Eu não posso... Respeito aí essa informação. Eu não tenho essa informação. O que eu tenho é que o empresário tirou um Camaro... É uma informação que é assim... Pior ainda. Precisa ser apurada porque é grave. O carro dublê, para quem não sabe, é um carro roubado que foi... que pegaram as... remarcaram o chassi, remarcaram... colocaram a placa de um outro carro que é quente. Tem que prender o empresário que deu para ele, né? Então, assim, a gente precisa também saber... saber quem deu, né? Saber averiguar... A gente só... O pessoal mandou para cá, mandou... O Paulo leu... É, eu estou lendo... É, eu estou lendo até pela credibilidade que tem o programa, né? É, para não dizer que a gente não... É, eu veja bem, eu não acredito. Eu não acredito. Eu acho que o empresário jamais vai dar um carro para um jogador, para o jogador, para o produto dele, passar por uma situação constrangedora. Eu não vejo dessa forma. Tem tanto empresário aí... Eu não vejo dessa forma. Pode ter comprado. Ele foi enganado, o empresário? Não, o atleta... Não, o empresário foi enganado para dar para o jogador? O atleta pode ter comprado um outro carro. Mas o atleta não compra. Ô, Rincón, o empresário é que deu para investir nele. Mas nesse último, mas nesse último aí, não sei, é outro carro aí, não é? Não, não, é outro. Você está falando de segundo Camaro já? Não, não, ele está dizendo que o carro... Não, ele não falou que é um Camaro, ele falou que tem um carro do Lê. Não é um Camaro. É, ele está dizendo que é o outro. Ele não está dizendo que é o Camaro. É o último carro, ele bateu um... Se puder informar para a gente qual pátio está, a gente averigua aí. É, veja bem, eu sei que teve um carro lá na cidade de Minas Gerais. Ele acabou com o carro lá. Lá, o carro foi apreendido porque não tinha documentação. Esse já deve ser outro. Só vê que é esse aí. Só se foi esse aqui. Só se ele está falando desse anterior. Veja bem, essa informação nós já tínhamos dado aí uns dois, três meses atrás. Teve um carro apreendido, acho que é Varginha, esse, no interior de Minas Gerais, no sul de Minas. Varginha, né? É, uma coisa assim. Então, o carro foi apreendido. Esse que eu estou falando é outro, é o Camaro, que foi dado para ele com 18 anos e o empresário tirou dele. Esse é outro. É outra coisa. O Arthur de São Paulo, capitão, assistiu o jogo do Santos B na segunda-feira na Vila. Queria saber se os jogadores têm um contrato como profissional com o clube, pois foi uma desgraça o time. O Arthur, tem jogadores que assinaram o contrato por três meses. Jogadores que vieram para poder fazer uma avaliação. Todos têm contrato. Todos têm contrato. Não pode jogar sem contrato. Não, não, o que eu quis dizer é um contrato extensivo. E pode quebrar o contrato também. Você faz um contrato em três meses, se na avaliação você passar, você acaba dando continuidade com o jogador. Eu acho isso muito válido. O goleiro está mais doido. O Ronaldo Mendes foi assim. Eu não sei. Eu citou dois, tem 20 e o custo para esses 20. que alguns subiram com a base. Alguns subiram. Isso é loteria, né? Eu acho que se pintar um ou dois jogadores para o time profissional vindo do Santos subir, está bom, não está? Com certeza. É válido. Só o fato de você não ter que contratar. Às vezes é uma... Ah, eu vou perder uma promessa, vou perder... Então tá, vamos colocar lá e ver qual... Coloque em análise e ver se o cara vai vingar. Melhor do que ter que contratar para o time profissional. E aí o cara não... Mas o Caco, antigamente, os jogadores vêm por empréstimo de três meses, não sabe pegar 20 jogadores. O cara fica lá, tem condições, fica. Agora traz 20 jogadores para sair um... O que acontece é que às vezes o cara vem por três meses, mas em três meses ele não pode ser avaliado porque ele não vai ter condição de jogo. E aí no Santos B ele tem condição de jogo para poder avaliar. E esse ano, o Caco, o atípico, tem a Copa Paulista. Já é um campeonato que eu acho muito válido. Está cobrando ingresso. Está cobrando ingresso. Tivemos aí quase 400 torcedores que pagaram para ver a derrota do Santos contra o São José na estreia. Joga sábado agora contra o Nacional na capital. O ingresso é cobrado, não é? É bom ter esses jogos aí para ver os jogadores que estão... Isso, é legal para ter condição de jogo. Exatamente um aspirante. Não tem esse custo. Não tem esse custo. Por isso que eu estou dizendo... Tem time disputando com juniors. Com juniors. A questão é, vale a pena ter o time B ou não vale a pena? Essa é a colocação do Negre. Tem clubes que não trabalham com o time B. Trabalha com mais jogadores... Só tem dois clubes grandes na Copa Paulista. É só o Santos e o São Paulo que entraram com o time B. Exatamente. Eles estão dizendo. E os outros colocaram a juniors. Tem o São José, uma série de coisas. Então, a colocação é o seguinte, será que compensa realmente o time B com jogadores de 28 anos, 27 anos? Eu vou te falar a verdade. O atleta do Paraná que retorno teve é o atleta do Paraná. Não foi o retorno que ele teve. O Bruno Amorim do Gonzaga. Helder, você foi campeão em 98 na Comebal. Como é que foi a guerra lá em Rosário? Meu Deus. Você já contou isso aqui, meu pai. Foi difícil. Sofrido, né, capitão? Teve lá também. Mas deu certo. Conseguimos na Batalha de Rosário. calção estrelado, não era? Não, o calção estrelado foi em 96. Foi em 98. Foi antes. Ah, não, foi Rio-São Paulo, né? O calção estrelado e quadriculado. Foi no Rio-São Paulo. Foi no Rio-São Paulo. Como é que é esse calção, cara? Não, o Santos jogou com o calção. O que eu aluguei o Samir na época, o presidente do Samir, o Santos vai lançar a terceira camisa agora e... quer dizer, o fornecedor... Estão falando que não é, que não é aquele desenho. Mas qual desenho? A camisa que saiu aí ontem. No site do Santos não saiu nada. Ah, mas saiu aí na... Nas redes sociais. Nas redes sociais é uma camisa de guerra. Nas redes sociais hoje é oficial. Posso te falar uma coisa? Uma camisa de guerra. Eu presenciei uma vez, eu presenciei uma cena com um fornecedor de... Eu estava em uma reunião com um fornecedor, um antigo fornecedor do Santos e aí um diretor para um gerente de marketing e tal. Olha aí, então tal dia a gente deixa vazar a camisa na internet. Então, eles fazem de propósito. Ah, vazou. Por quê? O que eu vou encontrar falando? Onde vazou? Vazou nas redes sociais uma camisa do Santos que parece de exército? É que olhando assim ele parece, mas é o escudo do Santos. Eu acho que aquilo até está mais para goleiro. Porque eu não vejo como uma camisa para jogadores de linha. Não posso te falar uma coisa? Para mim a passeio é válido. Porque quanto mais coisas você tivesse, quando você tem uma linha ampla, para linha, passeio, tudo bem. Mas para jogar? Para jogar, aquela não. Não tem condições. Aquele parece que você vai cuidar aqui. Porque é o seguinte, você... Para cuidar aqui, para cuidar. Eu acho... É o terceiro uniforme. Assim, rápido para encerrar, eu acho que aquilo atrapalha a exposição do patrocinador. Bom, o Bruno Amorini conclui aqui que o Santos... O Santos é campeão brasileiro da Copa do Brasil. Para você, olha. Se o Santos vai ser campeão brasileiro... Ou do brasileiro ou da Copa do Brasil. Campeão brasileiro não vai ser. Agora, da Copa do Brasil pode ser até pelo tipo de fórmula. Então, o Santos não tem regularidade, o técnico é meio a boca, não passa de cedo. Você pegou no pé do Dorival mesmo. Impressionante. pode ser que da Copa do Brasil seja. E o treinador está ganhando. E se tivesse perdido... A Maria Fernanda do Campo Grande, o Santos está mais preparado. Seus jogadores estão à altura e tem tudo para disputar um título. seja do Brasileirão ou da Copa do Brasil. Gente, amanhã eu venho com mais informações. A Tereza Coronel do Boquerão, a Capitão Santos, não pode fazer loucuras para contratar o zagueiro Alex. Concordo com você. Se nenhum jogador sair dessa janela, o Peixe chega ao título, sim, no final do ano. Um abraço a todos. Parabéns pelo programa. Eu quero agradecer a participação de todos os telespectadores do Helder Campos, que não é nem um convidado. Ele é... Ele tem a cadeira cativa no radar esportivo. Obrigado, senhor. Eu que agradeço. Só deixar meu recado que com o Santos, com esse elenco, o Santos vai brigar para o título. Obrigado, Walter Negreiros. É, você que não está acreditando no Peixe, começa a acreditar, hein? Os jogos estão aí. Eu já apostei há 15 dias atrás. O Palmeiras é campeão. Obrigado, Caco. Pois é, vamos torcer. Vamos torcer. Eu acho que o Santos tem campeão. Eu acho que... É uma consequência. É uma consequência do trabalho bem feito, mas eu acho... Já escrevi sobre isso, acho que quase um mês atrás. Eu acho que o Santos belisca um G4, uma vaga na Libertadores com esse brasileirão. Um abraço ao Noel Ramos, do José Menino, está cumprimentando a todos. Parabéns, capitão, pelo programa. Acho que com essas contratações, o Santos está no caminho certo para conquistar o título e vai ganhar do Palmeiras aqui terça-feira lá na capital. Para encerrar, força, Gustavinho. eu conheço você quando você entrava com um mascote em 95. Gustavo Macedo. Estava trabalhando no Marte, quinta-feira não aguentou. Pediu demissão. Por que será? Fim de papo. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta a todos. Deus conduz. Valeu! Alô, 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 nação Santista. O radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista. Nosso show vai começar. Alô, alô. Alô, 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 nação Santista. Alô, 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 E aí 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 E aí